Pra onde agora? Eu não sei. Como assim? Esse é o prédio certo, mas... Eu nunca vim pra essa parte. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade pra mim. Tá, bom... Vamos ver como a gente faz pra descer. Wi-Fi grande. Então, por que você tá aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? Você não deve nada pra gente. Eu só... Precisava aliviar o peso um pouco. Opa de tentar laricar a tua amiga, né? Pé da puta. Coimbra. Procur pruebe. Coimbra. Concaceu clima. Coimbra. 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 Calma aí. Doze, dezoito. Mano, será que seu abracinho ou perco coisa? Stairs, stairs. Será que eu consigo sair? Consigo. Of course. Of course. Caralho, mano. Ninguém nunca entrou aqui, é isso? Tá tudo... Caralho. Imagina alguém guardava munição aqui, mano. Imagina alguém guardar munição dentro do banheiro. Olha... Ué, o que que fechou a porta? Por favor, não deixe objetos de valor espalhados pelo lugar durante o turno, temos um crof no armário de limpeza do Cusagon, código é igual a senha do Wi-Fi, ah, achei, a senha, pena que eu já descobri porque eu sou incrível, ah, Vamos, Levi, vamos embora, Levi, vixi, é só um corpo, é dos seus? Não, dá uma olhada nas roupas, é da fedra, aqui, tá escuro lá embaixo, Ele ligou na lanterna no olho dele, velho, até vi que tu e Irina morreram, Avery e Mali sumiram e eu fui mordido, o Niu era maior do que o previsto, tentei a explodir tudo, mas os malditos detonadores deram o defeito, tipo que o que vai me matar é a porra da incompetência da fedra, Tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo, eu não sei dizer Provavelmente sim, né, Biba? Ai, o que que é isso, menina? Ai, tinha uma coisa aqui? Não sei, ai, merda Hum Então reza pra eu não morrer Não vou morrer não, leve, tá suave, eu sou incrível, eu sou profissional Tá bom, máscara, máscara Eu sou incrível e profissional Uau Puta merda, esse prédio já era Merda Fica em cima, tá? Cara, pelo amor de Deus, tem que ter um milhão de munição aqui, mano Por favor, é só isso que eu te peço Olha essa TV, 50k 90 polegadas Será que algum dia vai existir uma televisão 50k? O 8k já existe? Eu nem sei, mano Eu vejo o 8k, mas eu nem sei se é real Nunca parei pra pesquisar sobre Põe aqui, máscara Até que enfim Pode ser matar, mas não estraga a máscara Ah, mano Trouxa E aí, Jackson, tudo bem? Tem bicho aqui Será que é bom abrir isso aqui? Eu acho melhor arrumar um Ah, e com certeza vai ter Vai ser lá dentro daquele negócio lá, né? Vai ser dentro daquele Daquele Daquela porta lá que eu não abri, né? Com certeza, com certeza Ó, esse daqui tá normal Opa Oba Tá boa Tá Vamos achar o leve Acha aí É óbvio Ai, caralho Por favor Por favor, só tem esses meninos aí mesmo, mano Só tem esses stalkers aí, véi Vamos sair daqui, ó Não, 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 não Não, 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 não Sai daqui Sai daqui Sai do meu pé Manda Nossa, eles são fraquinhos, mano Pra minha super arma Acabou Tomara Onde é que é? Eu esqueci Pra cá Calma Calma, minha menininha Relaxa Toma aí um presente Espera aí A gente tá demorando muito Não dá pra ir mais rápido Se a gente morrer, a sua irmã tá ferrada Pronto A gente consegue A gente consegue Achou um jeito de descer? Não Espera aí E aí E aí E aí E aí Mano Quase pulei Eu te pego, eu te pego no colo Pode pular Ai caralho, não queria pegar isso aí não Avail Hotel Black Ray contém um grupo considerável de infectados Provavelmente aqueles vindos do hospital Precisamos que você e seu pessoal destruam O suporte de dentro Usem os explosivos fornecidos e detonadores remotos Boa sorte Ai meu Deus Funciona Ai caralho Quanta merda Valeu Aquela coisa tava crescendo na parede Agora não tá mais Odeio demônios Nem me fala Nossa senhora Vou ver um monte de bicho andando pelas paredes Mata ali menino Você tem flecha Ai mano Eu não tenho faca Mas ele tem faca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, muito fofinho, eles dormem em pé Dormem Mano, esses bichos são velhos Eles não morrem de fome? Não dá pra entrar Oh Caralho, caiu Ué, pra onde a gente vai? Meu Deus, que susto Isso aqui dá pra matar, não dá? Não dá não, é um menino ainda, é um enxalador Eu achava que era um... Eu achava que era um stalker, velho Meu Deus do céu Ele tá vindo pra cá É sério Mano, ó Se esses bichos vêm pra cá, eles caem tudinho, né? Incrível Incrível, né? É, é, é simplesmente, é simples Mano, eu não sei nem o que falar Comigo, onde, velho? Pra onde a gente vai, velho? Ah, era pra cá Eu não tinha visto, mano Por que ele tá lá, velho? Bom, leve, problema teu, tá bom? Tá bom? Não, não, não! Pula aqui, gente! Pula aqui! Pula aqui! Vem pra cá, ó! Maravilha! Pra onde a gente vai agora? Mano, pra onde a gente vai, mano? Ajuda o moleque, moleque! Mano, esse moleque é mais fino que eu, velho! Ele consegue passar isso aí rapidinho! Só, só... Eu só correr aí pelo negócio, ele é mais profissional que eu ainda! É verdade que o Isaac derrotou a antiga guarda? É! Dizem que ele tortura a gente! Melhor não falar disso agora! Tortura mesmo, né? Nem queira saber! Torturou, gente? Leva! Vamos focar ainda fora daqui! Ih! Torturou! Essa vagabunda torturou o Joel! Um velho de 50 anos! Ele só tinha 50 anos! 56 pra ser exato! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que você arrumou? O que os dragões fazem? Soltam fogo? Isso aí! Eu não tinha lançar chamas na... Na L! Calma! Eu não tinha lançar chamas com a L! Eu não vou usar essa lança chamas não, viu? Ninguinho ouviu! Incrível! Poxa, eu vou ter que usar! Poxa, eu vou ter que usar! Ah, velho! Provavelmente vai ter aquelas portas... Provavelmente vai ser aquelas portas de segurar pra abrir e vai fazer um puta barulhão! Olha aqui, ó! Será que é? Eu quero dar uma olhada! Pois é, mano, o cara não sabe que dá pra... Dá pra matar hit kill os bichos, mano, com a flechada na cabeça! Caralho! Mais um! Tem mais outra ali dentro! Tem mais outra aqui! Olha só, mano! Mano, eu não falei! Eu não falei que era coisa de barulho! Atenção! Vai, 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 porra! Mano, ele até aqui é uma granada ali pra tentar matar alguém. Eu acho que ele matou... Meu Deus. O que é que é isso aí? Uma moeda. O que é moeda? O que? É dinheiro. Para eu ter ajudado. Pô, como que se... Como se explica o que é uma moeda, mano? Poxa, é um negócio que se usa pra obter... Pode tirar a máscara. É, itens valiosos ou não valiosos. Antigamente usavam essa tal moeda. O hospital. É bem ali. Conseguimos. É mesmo. É verdade. Tá vendo aquele elevador? Uhum. É por ali que a gente teria passado. Nenhum infectado. Psst. Maneiro, Leve. Melhor não contar aos outros o que aconteceu. Eu não quero a Yara preocupada. Você é um bom irmão. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se arrepende de raspar a cabeça? Não devemos ter arrependimentos na vida. Eu devia... Era ter fugido. Aí... A Yara não teria se metido nela. Ela estaria em casa cuidando da nossa mãe. A sua mãe... Precisa de cuidados? É a nossa mãe. É o nosso dever. Que fofoso. Que fofoso. Calma aí, menino. Deixa eu ver se tem... Nude aqui perdido. Ufa! Mas ela vai conseguir passar por isso, será? O que é Gamão? Eu vou entrar pela frente. Vou pegar tudo e voltar pra cá. Você vai ficar aqui, tá? Tá. Será que eles vão atirar em mim aqui, mano? Não, né? Vão. Ele tá me mandando mergulhar, mano. Tem alguém ali na lana. Não atira! Lobo aqui! Sou eu. A Abby. Abby? É a Abby, merda. Ela tá sozinha. Abre o portão. Abre aí pra mim, pô. Sou a Abby, a melhor. Jogando PS4. E aí, galera? Ô, você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? Ah, não posso falar. É um lance longe da Bave. Bom, tamo guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada. Vê se alguém tem o que você precisa. Aí, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta. Tá. Valeu. Não volta. Como eu te digo isso? Como eu te digo que ela não volta? Opa. Ah, não acredito que eu per... Ah, menina. Se tivesse PS5 jogava Dead Space, é muito bom. É de graça? Tá de graça? Ou tá na PS Plus? Olha, eu passei por aqui. Eu não matei esse cachorrinho. Eu não matei o cachorrinho. Não matei. Eu matei todo mundo, menos o cachorrinho. Quer dizer, na verdade, o cachorrinho ficou com alguém, né? Pra ele não ficar sozinho. Eu não matei. Ainda estão limpando essa área? Aham. Um andar de cada vez. Ainda tem suprimentos aqui? Certeza. Ainda tem muitos andares pra gente ver. Ah, boa sorte. Ah! Só tem no PS5, na assinatura EA Play. Mandaram você pra cá também? É. Maior a quarta. Ah, eu matei essa menina. Olha que merda. Preciso de suprimentos médicos. Pode me mostrar onde eu posso. Acabei de falar com o Isaac. Ele quer você de volta na Bave. Deixa eu falar com o Isaac. Só cara a cara. Você volta com o próximo carregamento. Foi mal. O que ela fez? Tava sumida desde ontem. Ah! Pão! Me dá as mãos. Merda. Ei! Ei! Me solta, caralho! Merda! Você vai acabar deslocando o ombro. Nora! Ih, ela voltou, né? Ah, eu matei a Nora aqui. Nunca pensei que fosse o Isaac bravo com você. Encontrou o Owen no aquário? Conversei com o Manny. Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que tá tratando ele? Amel. A gente não tem muito tempo. Jesus. Já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos. Mano, não tem nenhum. Nenhuma caixinha aí. Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... A coisa tá feia por lá. Vou ficar bem. Se você for pega, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Beleza, vamos lá. Síndrome compartimental. Merda. A sorte é que ele namora uma médica. A Mel tá bem? Tá sim. Ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela? O Isaac interrogou todo mundo quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leve com ela. Alguém falou? Não. Não. Nora? Eu indo pra onde? Pegar a Abby. O barco tá pronto pra ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco tá bem cheio. Vai, eu não quero passar o dia todo aqui. Tá bom. Eu não tenho raiva da Nora, Manu. E você tá bem? Sempre. O Manny tá muito preocupado com você. Ele sabe que eu tô aqui. Vai saber logo, aposto. Então, qual o plano do Owen? Aguenta aí. Bacana. Eu sei o plano do Owen. Valeu, Jackson. Até mais. Enfim. Qual o plano do Owen quando a Mel tirar aquele braço? Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pô, eu tô morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Ok. Aqui nesses andares tem a UTI, o centro de trauma e algumas salas cirúrgicas. Perfeito. A gente nem tocou nessa área por um motivo. O epicentro da cidade toda foi aqui. Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia. Vai estar uma floresta lá dentro. Delícia. Mano, o jogo mostrando tudo que a Ellie passou, velho, nos cenários, né? São bem equipadas. Eu já dei sorte com elas. Boa ideia. Que doideira. Doideira. Logo seja sua sobrevivência. E rápida a minha morte. Te vejo lá na base. Em breve. Tomara. Sim. Puxa. Mano, por que que tá soltando fogos, velho? Uma hora dessa, mano. O jogo do Flamengo? O jogo do Flamengo? Tá. Cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa. A pedaça de sua sobrevivência. E longa sua morte. Eita. Deus. Jake, acho que não vou conseguir voltar pra casa. Eu daria qualquer coisa pra estar com você e com a Suzy agora. Estou escondido com alguns colegas. Bloqueamos a porta. E do outro lado estão aquelas coisas. Estava indo tudo bem pior do que a gente achava. Tenho certeza de que ninguém... De que não vem ninguém salvar a gente. Não... Não... Não há tempo de fazer a diferença. Tomara que um dia você veja esse meu recado. Espero que você e a Suzy se lembrem de mim. Amo muito vocês dois. Merda. Eles não tinham ideia do que eu enfrentar. Caralho. Caralho. Eu chutei a cabeça do brother, velho. Eu chutei a cabeça do brother. Uhul. Não parece tão ruim assim Ah, não Espera só você encontrar um trôpego lá, mano Um trôpego e um baiacu, pensou? Não tem uma escada aqui Eu jurava que eu vi uma escada aqui, mano Claro que tá bloqueado Ia ser fácil demais Tá, trauma ou cirurgia, então Ai, tô vontade de mijar Estou com a vontade imensa de dar uma urinadinha Só sobrei eu do meu esquadrão Todo mundo que desceu comigo morreu A gente selou a maioria das portas Mas algumas ficaram inacessíveis Pela força avassaladora dos pacientes infectados Ninguém esperava uma resistência dessa Achei que eles estivessem doentes e fracos Não pensei que eu veria a despedação dos meus homens Vim com várias mordidas no braço e na perna Vou acabar com mais algum desses filhos da puta Antes de chegar às últimas balas Depois disso eu vou me juntar ao meu esquadrão Se acharem esta carta, saibam que Vocês vão precisar mandar mais saudades Pra conter a área toda Com sorte vocês serão mais espertos E vão mandar o prédio todo pelas áreas Em vez de tentar conter o que tem aqui dentro Boa sorte a isso, meus cusões Você fez tudo o que pôde A pela Nossa, eu tô com muita vontade de fazer um pipi Gente, eu já volto O trauma vai tá pra cá Sim Vamos ver o que tem agora A hora, a hora Cara, acho que eu vou fazer Fabricação mais rápida Acho não Vou fazer agora Essa habilidade vai me aumentar Ela dá maravilha Deu pra fazer mais um ainda Vamos lá Ala de emergência Sala de trauma Ela falou, né Vai ser trauma mesmo Vai ver as merdas aí dentro Né, menina? É um trauma É um trauma que Realmente Você nunca vai se esquecer Na vida Cara, deixa eu fazer já Isso aqui Isso aqui Munição incendiária Não tenho munição incendiária Na verdade Tá bom Cara, eu vou ficar com a espingarda logo Eu fico com Não sei Ala de emergência Vou ficar com a escopeta Meu Deus do céu Que medo Que medo É muito quieto, né Mano, não vai ter Bicho não, né Você vai ver um trôpego Não vai ter Não vai ter Sei lá Estralador ajudando ele Nem faz sentido Nem faz sentido Na verdade Faz muito sentido ter Eu só não quero mesmo Vai, me dá alguma coisa Nada Tem que ter alguma coisa por aqui Será que eu volto aqui? Um ponto de ambulância E precisa de luz Precisa de luz Precisa de energia Precisa de energia Mano, será que eles estão vivos? Cinco de trauma Não abre Não abre Não abre, não vai abrir isso aqui Tá com Tá com Fungo aí Ah, não Que porra Mano, isso é um trôpego Por favor Mano, você é bem Encontrar os bichos Pior que os bichos da Ellie A Ellie A Ellie é muito mais Foda que a Ellie Quanto silenciador eu tenho ainda? Então, dois Porra, mas eles não morrem rápido Mano Eles não morrem com um tiro Ah, tá lá dentro Ai Porra, mano Porra, mano Ai, doutora Kyla Steven Eu não suporto mais fazer isso Sei que só tenho que conduzir os testes E registrar os dados Mas não consigo suportar tanto sofrimento Eu acompanho os soldados até a UTI Não era pra eu ir lá Eu vi no que os pacientes se transformam Cada adulto e criança que trazem pra cá Com a movida ou arranhão Vai perder a cabeça Mas nós mentimos pra todos eles Eu pedi pra ir pra casa E me disseram que eu preciso continuar Um papo furado de segurança nacional Eles me ofereceram um escritório pra dormir se eu quisesse Steven, você tem que me tirar daqui Eu vou ter um colapso mental E parece que ainda tem coisa se arrastando por lá Também precisa de energia Pra onde vão que eles estão? Serão? Ah, achava que eu teria que entrar na sala dele Acalhar, calhou Calhou Lá vai Não Calhou Calhou Isso, faz aquilo lá Aquele negócio do Buckshot E quebra a ponta E vai ajudando Mano, eu me sinto no ASMR Vendo isso aqui Nossa senhora Minha nossa Eu sou maquinada Eu sou maquinadíssima Eu nem vou usar esse lança-chamas 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 Não, merda. Não, merda. Não, merda. Mano, eles não morreram. Não morreram o hit kill, velho? Com essa faca? Caralho. Mano, muito foda ela desesperada ali batendo no... O bagulho, mano. Não! Ah, tá. Achava que tinha alguém aqui, mano. Não tem ninguém. Ai! Tem sim. Que pariu, velho. Ah, foda-se, me mata. Foda-se. Caralho, vai tomar no cu, velho. Os caras ficam, é... Camuflados na porra da parede, mano. Vou ter que matar eles. Não vai dar, mano. Ai, certo. Não é hoje que a gente morre. Não! Não vai perder o que a gente morrer. Vamos lá. Não vai perder o bairro. Chega nisso! Ai, ai. Isso vai facilitar tudo. Agora cadê a porra dos suprimentos médicos? O que está na minha vida? Na merda. Vamos ver o que tem aqui. Caralho, viu? Por favor, me põe uma ambulância nessa garagem. Fazia, fazia, fazia. Meu Deus! Agora que eu vi isso, mano. Dá pra entrar aqui? Não. Boa noite, Garena. Garena? Garema? Eu consigo ler. Tudo bem. O que foi, menina? O que que é isso? Meu Deus. A quem interessar, possa. Vocês não podem tratar a gente assim. Eu entendo que tenha muita gente doente, mas me meteram aqui e me separaram e... Da minha esposa é inaceitável. Já estou sentada aqui... Já estou sentada aqui faz mais de três horas sem nenhuma novidade. O médico passou um unguento na marca da mordida e sumiu. Ela dói e parece estar piorando, por favor. Entregue imediatamente esse bilhete ao seu supervisor. Antencionadamente... Dom Carter. Acordei morrendo de fome, mas não consigo comer nem beber sem vomitar. Nem água fica. Minha cabeça dói pra caralho. A gritaria do lado de fora também não ajuda. Por que me trancaram aqui? Alguém precisa aparecer. Eu quero ver a Sasha. Eu quero a minha esposa. Sasha, socorro. Não consigo nem pensar. Mal escrever. Não dá pra dormir. Fome demais. Me tira daqui. Fome. Dor nos olhos, Sasha. Porra. No que foi que eu me metia. A filha da Xuxa se chama Chacha. Por que a porra desse monstro foi pra caralho da garagem, mano? O que ele fez pra mim? O que ele fez pra mim? O que ele fez pra caralho da garagem? A porra. Quem fez isso? Sem pânico. Pega as paradas e dá o fora. Nossa senhora, mano. Cara, esse aqui tá parecendo um jogo de terror E o jogo não é pra ser de terror É pra ser um jogo de ação Essa senhora de fui destruído Tem mais nada, né menina? Vamos embora Vai ser um bicho aqui de dentro Porque ele coincidentemente entrou aqui dentro Foi quase Esse jogo é muito pico pra caralho Lev, prepare-se pra fazer a festa O que é isso, mano? Vai, desgraçada Ah, isso, você abre rápido, né? Eita caralhas, eita Levanta, mina Ainda bem que o roteiro ajuda Mano, não tô enxergando nada Não, não, não Não, não Meu Deus do céu O que que é isso, mano? Isso não é um trope, é um web Nossa, eu nem vi direito o que aconteceu com ela, mano Tá bom, não, não Não, não Não, não Não, não O que que é isso? Nossa, eu já vi que esse negócio aqui era um tumor dele, sei nada. Caralho, velho, que maluquice. Caralho, eu tô fumando. Ai! Você está pronto, hein? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Meu deus do céu, mano. Já vai tarde. Se foi, já vai tarde. Tem que ter um jeito de sair. Se esse bicho morreu, né? Esse bicho não morreu. Foi muito fácil, mano. Pô, não teve uma explosão? Não teve... Esse bicho aqui é um trópico, mano. Será que eu tenho que pôr fogo? Cadê o outro bicho lá? Passei muita raiva nessa parte. Você jogou no normal, mano? Eu tô no normal. Achei pra sair ali, né? Caralho, o barulho nessa água aqui. Meu deus do céu. Ah, não. Pra sair aqui? Uh... Uh... Calma, eu não sei nem o que falar Eu não tava esperando ser uma porra De um conjunção de um De estraladores não, mano Nossa, eu tava esperando Calma, eu estou explorando Me deixa explorar Tava no difícil Não, por isso E aí, Johnny Xuxa Imagina a máscara dela Quebra, que merda Aí ela cheira o pó Ah, ele correu mesmo Para Eu vou ter que usar a lança, mano Não vem não, que eu já tô mirada aqui em você, hein Mano, o tanto de tiro Que esse bichinho tomou É incrível Ai, que louco Ai Será que ela me põe, mano? Pé da puta Pé da puta Olha ele Caralho, mano Ele é tipo Ele é tipo Stalker, né Primeira vez jogando Da Dessa Voz 2 Eu tô jogando PS4 Ah, é minha primeira vez Ah, tá Se divirta Porque é um jogo muito bom Como que tá minha vida Tá de boa ainda Tô com dois kits também Tô com dois kits também Ah, vai Vai, o bicho aparece aqui na minha frente agora Porque ele não morreu Óbvio que ele não morreu Foi fácil demais Ele não explodiu Aquele bicho Não vai Aquele bicho nem explodiu, mano Pra... Ele ter morrido Ele tem que explodir Pra mim tem que explodir Não é possível Que só tenha sido isso As bombas dão muito dano Não Essas bombas aqui São boas pra caralho, mano Nossa, eu amo Eu amo Tá travando aqui a live Só se for pra você, mano Que pra mim tá de boa Avaí Eu não acredito Eu não acredito que era só isso mesmo Esse bicho Ele nem explodiu Espero que a Yara esteja bem Tá bom, né? Bom pra mim Ah, ele é muito fofinho Eu amo ele Estão todos te procurando O que foi que você fez? Nada Eu te falei pra ficar lá Não deu Seus amigos Estão por toda parte Você pegou o negócio? Sim Agora é só a gente dar um fora daqui Aí Me segue Hum Eu te falei pra ficar lá Eu te falei pra ficar lá Eu te falei pra ficar lá Nossa, eu achava que ela ia voltar E ela ia A gente ia jogar com ela ainda Pra voltar E ela ia achar eles mortos Quer fazer carinho? Pode fazer Ah, viu só? Bom Ah, Alice morreu Mas eu não matei ela Foi o jogo que quis Pronto Já pode ver ela se você quiser Ela vai ficar bem? Vai Sim Oi Olha, linda O que aconteceu com a gente? Olha, linda Vou dar uma olhada na garota Tá Não joguei o R4 remake Nem o 4 normal Não joguei o R4 remake Ai, meu Deus do céu Mano Sempre volta pra porra desse Ela não tem mais nenhum flashback, né? É só Nem é flashback essa porra aí É só o meu pesadelo Mas ela nem tá correndo dessa vez Não tem barulhos Será que ela tá esperando? Mas já tá no terceiro dia Nossa, na L demorou muito, eu acho Pro terceiro dia Mesmo se rolar, ela não vai vir com você Eu vou convencê-la A gente quebrou as rédeas A gente quebrou as rédeas A gente quebrou as rédeas Sou eu O que tá fazendo acordada? Trocando O curativo da Yara Mal dá pra crer que ela já tá de pé Pois é Pois é As cicatrizes são fortes Por que tão discutindo? Vai se foder, Yara! Eu não ia deixar você pra trás O Levy não quer sair desse ato O Owen chamou eles pra Santa Bárbara É que ela também quer, eu acho, né? Pois é Pois é? Ui Ih, ela sabe Ele pode acreditar no seu teatrinho com as crianças Mas eu não Não tem teatrinho nenhum A maior matadora de cicatrizes do Isaac ficou tocada? Nada a ver com o Owen Né? Eu nem sempre fiz a coisa certa Você é um lixo de pessoa, Abby Você sempre foi Eu cansei de você Você quer ajudar essas crianças? Saia da vida delas Enquanto ainda não fodeu tudo Essa foi a última discussão dela Elas Porra Caralho, a minha morreu brigada com ela, mano É, Abby Bonita camisa Você Você tá bem? Como tá o braço? Melhor do que hoje de manhã Melhor do que hoje de manhã Melhor do que hoje de manhã O Levy mudou de ideia? Vai mudar Sim Você me ajuda a procurar ele? Ele foi embora, porra Ele tá bem exaltado Claro Ele correu pra lá Tchau, Johnny Até mais Tá no dia 3 Lev Lev Volta, por favor Por que o Levy não quer ir pra Santa Bárbara? Ele se preocupa com a nossa mãe O que vai acontecer com ela por nossa causa E é pra se preocupar? Ele tem que se preocupar é com a própria segurança O que pode acontecer com ela? Às vezes, os pais são responsabilizados pelos pecados dos filhos Mas nossa mãe é tão devota Acho que ela vai ficar bem Tem algum jeito De ajudar ela? Ele não conseguiu convencê-la a fugir Ninguém conseguiu Me preocupa mais o que ela faria com ele Lev Sabe Será que ele viu isso? Ele ama tubarão Ama tubarão, mas odeia o mar, né? Ele se abriu mesmo com você O medo mútuo de morrer Uniu a gente Ouviu isso? Lev Você veio pra cá? Tá tudo bem Tudo bem Ela só quer brincar Oi, garota O que pegou aí? Ela não vai te fazer mal Tá, olha só Garota, pega Acho que ela quer que você jogue de novo Então tá, de novo Joga você Porra É Que rápida Quer tentar? Não parece uma boa ideia Ela não vai me morder, né? Não Prometo Prometo Posso surpazer de novo? Acho que ela ia amar Cid Ah 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 A gente devia continuar procurando O pai pela trollagem? Tava trollando, mano Você tem raiva da Abby? Não A única pessoa que eu tenho raiva é do Manny Porque ele cuspiu no corpo do Joe, mano Nem a Abby Que matou o Joe, assim Pô, cuspi no corpo, mano Pouca coisa Eu ouvi gente do seu lado chamando ele de Lily Por muito tempo Eu não entendia por que ele questionava as leis As tradições Quando ele Me explicou Como se sentia por dentro Eu disse que ele não podia contar pra ninguém Eu torci Pra ele esquecer aquilo Ele pareceu bem no começo Aí raspou a cabeça Que nem os homens Era suicídio Foi aí que fugiram? Primeiro eu gritei com ele Bati nele Eu fui muito otária Aí, tive uma ideia Que tal procurar uma coisa pra animar ele? Vem Ele se teve? A primeira vez que eu vi esse jogo Eu fiquei com muita raiva da Abby, sim Mas depois de ver o lado dela E ver que Não muda porra nenhuma Que a Abby também é só uma pessoa Tá ligado? É só uma pessoa como Como os Serafitas Como os outros lobos Entendeu? É só uma pessoa Fica na Califórnia E tem sentimento E tá vivendo num mundo Sem leis E eles vão fazer o que quiser Bem longe, né menina? Tem uma live agora Que eu vim perceber Só tem uma live agora Que eu vim perceber Deve ser porque tá muito tarde Eu acho Boa noite, Johnny Só tem eu no YouTube Fazer uma live de Relacionais Vem, menina Eu te pego no colo Boa noite, mano Até mais Tem que ter restado Alguma coisa por aqui Tem aqui A roupa dele aqui, ó A caixa de camisas dele Não tem um atalho Não tem um atalho Nossa, eu achava que isso aqui Era uma cortina, mano Não, um tubarão de pelúcia E esse aqui É perfeito A Mel tá errada Sabe? Você é uma boa pessoa Não me conhece Te conheço, sim Abby Dá pra parar de roubar As minhas coisas, por favor Foi mal Não sabia que você era Dona do aquário inteiro Pois é Meu aquário Minhas coisas Tô zoando Você pode pegar o que quiser Você não Você viu O leve? Ah, vi É só seguir aquele corredor Tá Eu Posso falar com você? Eu já vou Tá bom Ela não entendeu Que era piada Sou péssima com crianças É Mas elas gostam Bastante de você Então Você vai pra Santa Bárbara Não é? Não posso Por quê? Você sabe o porquê A gente pode dar um jeito É tarde demais Não, não Não é tarde Eu sei Eu sei que tá tudo Uma zona Eu sei Mas dá pra escolher Ser feliz Abby A gente pode ser feliz Caralho O moleque foi embora O que ele tá fazendo? Ele vai atrás dela Tá indo atrás de quem? Da mãe dele Ela vai matar ele Abby O barco tá pronto? Ainda não De quanto tempo precisa? Umas horas Bosta A gente alcança ele A gente pega um barco na marina Ei, ela fez uma cirurgia Eu tô bem De que outro jeito eu vou achar ele? Vou junto Owen Elas vão pra aquela porra de ilha Exato Eu não vou deixar ela ir sozinha Ah, mas vai Eu posso ajudar É Ficando aqui e consertando a porra do barco Foca nas suas prioridades Yara, bora Ali é a marina Como cê tá? Eu tô bem Tá Pode Bom, mas eu acho que aqui tá bom já, mano